Olha só, olha só, olha só, presta atenção Olha só, olha só, olha só, presta atenção É só catucadão, 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 catucadão Mas é eu que vou escolher, a melhor posição É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bato É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bato É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bato É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bato É só tu ficar de quatro pra tu ver o que é bato Alas oca Alas oca Alas oca Alas oca